E chegou o dia de testar o smartwatch Ivo W37 Pro. Muita gente me pediu para trazer um unboxing e review deste carinha aqui, me mandaram mensagem no Instagram, tem vários comentários aqui no YouTube, porque para muitos este aqui é o smartwatch com o melhor custo-benefício do momento. E eu estou aqui justamente para descobrir se tudo que estão falando sobre ele é verdade, é bom mesmo, vale a pena comprar? E ele é muito melhor do que o antigo W37? Vem comigo que eu vou contar tudo que você precisa saber. E vamos começar aqui pela sua caixa, né? É uma caixa que além de ser bem bonita, também é feita com um papelão bem resistente. Temos aqui a marcação do nome, o W37 Pro, e algumas pessoas podem conhecer o relógio por esse nome ao invés de W37 Pro. Aqui do lado temos uma foto do carregador, que agora é por indução, e eu já irei mostrar ele para vocês. Aqui na lateral você vai ter a marcação da cor que você optou por comprar o seu relógio, e do outro lado temos aqui a marcação do tamanho do relógio. E ele é de 44mm. Já na parte traseira vamos ter aqui alguns avisos, e do outro lado vamos ter aqui o QR Code para fazer download do aplicativo de conexão. E vejam que temos aqui essa marcação de fita na caixa. E é porque o vendedor acabou me enviando aí uma película de brinde. E assim, em algumas lojas, o W37 Pro está com preço muito atrativo. E sei que é algo bobo, mas receber uma película de brinde deixa a nossa experiência de compra ainda melhor. Eu estou deixando o link de onde comprei o meu aí na descrição. É uma loja super confiável, e se você não quiser comprar na cor preta, saiba que ele também está disponível no azul, no prata e no rosê gold. E agora, abrindo aqui a caixa, vamos dar de cara com o manual. Este manual que vem aqui apenas em inglês e chinês do outro lado. Então assim, ele não vai ser aí muito útil para a gente. E aqui está o principal, que é o smartwatch, né, e ele já vem aqui com suas pulseiras colocadas. Vamos deixar ele de lado aqui rapidinho, e pegar aqui o seu carregador por indução. Esse que é um dos maiores diferenciais aqui deste relógio. Deixa eu tirar já esse plastiquinho de proteção. E o processo de carregamento é aí super simples. Basta você deixar a sua base aí paradinha, vir aqui e colocar o seu relógio em cima. Esse é o estilo de carregador que a galera mais gosta. Porque, obviamente, ele acaba dando aí menos trabalho. E do outro lado, o cabo é aqui USB. E você pode estar conectando ao carregador do seu celular para fazer todo esse processo de carregamento. Recomendo que você leia essas letrinhas pequenas. E veja se você encontra essa informação aqui. Se for um carregador de 5 volts e 1 ampere, você pode utilizar normalmente. Mas agora, se for um carregador turbo, pode acabar danificando a bateria do seu smartwatch. E se você não tiver um carregador disponível, basta pegar o cabo e encaixar diretamente na porta USB de qualquer outro aparelho que você tenha disponível na sua casa. Como uma TV, TV Box, computador ou notebook. E agora, dando aqui uma atenção maior ao relógio, podemos ver que ele tem um design muito bonito. Vejam que ele é, digamos assim, inspirado no Apple Watch. Por isso, ele acaba se parecendo bastante. E nada mal, né? Para um relógio que custa aí quase 10 vezes menos. Nas suas laterais, temos aqui a presença de dois botões. O de cima é o botão coroa. E ele conta aqui com esse detalhe vermelho. E este outro botão lateral aqui não estava presente no W37 normal. E o legal é que nos dois smartwatches, o botão coroa é interativo com o sistema. Então, você pode utilizá-lo para entrar aqui no menu. E girando ele, você consegue navegar entre as suas funções. E também, voltando para a tela inicial, você consegue trocar as lotfaces por ele. E virando aqui, entre os dois botões, nesse pontinho, vocês podem ver o seu microfone. E do outro lado, podemos ver aqui os seus alto-falantes. Já que estamos falando de um smartwatch que faz e que também recebe chamadas. Mas para isso, ele precisa estar conectado com o seu smartphone. E dando uma olhada, aqui na traseira, tem o W37 Pro à minha esquerda e o W37 normal à minha direita. Vejam que aqui no W37 Pro, que você não tem esses dois pontinhos para encaixe do carregador. Já que ele suporta o carregamento sem fio. Diferente do seu antecessor W37, que conta com carregamento magnético. Vamos tirar agora o W37 da jogada e focar aqui no W37 Pro. O seu corpo é feito em uma liga de zinco e é super bem construído. Você não vai encontrar nenhum tipo de fresta, rebarba ou cola aparente. Já as suas pulseiras são aqui de silicone. E eu achei a qualidade inferior, comparando com o W37. Vejam aqui as duas lado a lado. Na minha direita está o W37 normal e na minha esquerda o W37 Pro. Se você reparar bem, você vai ver que a do W37 acaba sendo um pouquinho mais grossa. Pouca coisa, mas eu acabei notando aí essa pequena diferença. Mas eu não estou dizendo que o relógio vai ficar desconfortável no seu pulso. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Ele se encaixa aqui super bem e também fica confortável. Eu só quis dizer que eu achei que o W37 normal acaba levando ali um pouquinho de vantagem. E uma outra coisa que muitas pessoas me perguntam é... Quais são as medidas desse relógio, Gustavo? Eu tenho medo aí dele ficar grande ou pequeno em relação ao meu pulso. Suas medidas são 44mm por 38mm e 10.7mm de espessura. E ele pesa apenas 50g. É realmente super leve e você mal vai sentir ele no seu pulso. Já as suas pulseiras contam aqui com 8 buraquinhos para encaixe, servindo para pulsos finos, assim como o meu, ou para você que também tem aí um pulso um pouco mais grosso. Ela ainda conta aqui com um pino em metal e ela tem 20mm de largura. E você não tem aqui nenhum tipo de botão para removê-la. Basta arrastar aqui para a lateral que ela já sai. Mas pode ficar tranquilo. Quando você está utilizando o smartwatch no seu dia a dia, a pulseira não solta sozinha. E saiba que você pode comprar outras pulseiras de outras cores e até mesmo de outros materiais para personalizar o seu smartwatch. Eu mesmo tenho aqui uma pulseira de aço milanese, uma outra pulseira de nylon toda preta e ainda tenho uma outra pulseira de silicone preta com vermelho. E todas elas são compatíveis aqui com o meu W37 Pro porque elas contam com o mesmo método de encaixe e todas também têm a mesma largura. E é muito legal essa possibilidade que temos aí de personalização porque dessa forma você não acaba enjoando de sempre usar o smartwatch da mesma forma. Então basta procurar por pulseiras para o smartwatch de 44mm e que tenham aí 20mm de largura. E você vai encontrar uma infinidade por aí. E eu também estou deixando para te ajudar links de alguns modelos aí na descrição. E para usar tudo que o relógio tem a oferecer, precisamos fazer a conexão com o nosso smartphone. E isso acontece por meio do aplicativo WearFit Pro. Você pode simplesmente buscar por esse nome na Play Store ou ler o QR Code que está presente na caixa, no manual e aqui no smartwatch também. E você consegue se conectar tranquilamente com dispositivos Android. É o que eu vou fazer, eu tenho aqui um Galaxy M21s, mas o relógio também é compatível para você que tem iOS. E para fazer esta conexão, ele vem equipado com o Bluetooth na versão 5.0, uma versão bem recente e atualizada. E que permite que você mantenha o seu smartwatch até no máximo 10 metros de distância do seu smartphone, que mesmo assim eles se mantêm conectados. Irei fazer todo esse processo de conexão, configuração e personalização do relógio e já volto. E fica de olho aqui no canal, porque ainda vou soltar um vídeo com esse passo a passo de como conectar-se ao seu smartphone e das melhores configurações que você pode fazer, para utilizar tudo que o seu W37 Pro tem a oferecer. Então já aproveita e se inscreve aí no canal para não perder esse e nenhum outro vídeo que ainda vai sair por aqui. E agora já estou conectado ao meu smartphone e vamos conhecer um pouquinho mais sobre o smartwatch. Ele já vem aqui com 5 watchfaces instaladas e além de trocar pelo botão coroa, você também consegue trocar segurando aqui no centro da tela por cerca de 2 segundos. Depois disso, basta você arrastar aqui para o lado e escolher a sua preferida. E assim, 5 watchfaces não são muitas opções, mas pelo aplicativo você pode baixar uma variedade bem grande de novas watchfaces e até colocar uma foto personalizada da sua galeria na tela do seu smartwatch. Mas as watchfaces que já vem aqui como padrão também são bem legais. Essa aqui conta com dois atalhos, um para o seu controlador de músicas e o outro atalho para você fazer aqui as suas chamadas. E ainda temos aqui algumas outras watchfaces que são animadas, como essa daqui, onde o bichinho fica piscando e é como se fosse um gif. E você ainda tem uma outra onde você consegue interagir e acabar mudando o personagem. Então vejam que está aqui um homenzinho e dando um toque você consegue ir alterando. Até você achar o seu preferido ou quem sabe algum que seja parecido com você. E agora, arrastando aqui da esquerda para a direita, você vai ter acesso a este menu, onde você consegue ver o horário, a data, tem aqui acesso ao QR Code para fazer download do aplicativo. Voltando lá, após o QR Code você vai ter informações sobre o seu clima. Lembrando que para todas essas funções aí funcionar que você já tem que estar conectado ao seu smartphone. E por último, vamos ter aqui um histórico de aplicativo, onde irão aparecer as quatro aplicações que você acabou entrando recentemente. E agora, se você vier até a tela inicial e arrastar de cima para baixo, você vai ter acesso a esta barra de notificações, muito parecida com a do seu smartphone. Você consegue ver aqui o dia da semana, o horário e também o seu nível de bateria. Aqui você tem um modo não perturbe para você desativar as notificações por determinado período, tem um acesso rápido às notificações, consegue desligar o seu smartwatch, habilitar aqui o Bluetooth para fazer chamadas diretamente do seu smartwatch. Aqui do lado você consegue deixar o modo sempre ativo, então a tela não vai apagar nunca, e recomendo que você deixe esse modo aí desligado, né? Senão sua bateria vai para o ralo rapidinho. E logo ao lado, nesse cadeadinho, temos um modo bem legal de tela bloqueada. Então se você mexer aqui, podem ver que nada acontece. Para desbloquear a tela do seu smartwatch, você deve ficar segurado no botão por três segundos. Aparece esse ícone na tela e agora sim você já consegue mexer novamente. E além desta opção do cadeado que mostrei para vocês, também é possível colocar uma senha na tela do seu smartwatch. Mas isso eu ainda vou mostrar mais para frente durante o vídeo. E algo que eu reparei e que me agradou muito é a qualidade desta tela. Temos aqui uma tela HD IPS de 1.75 polegada com uma resolução de 320x385 pixels. O relógio ainda conta com um ótimo nível de brilho, que te permite enxergar a tela mesmo sob o sol bem forte. E as cores também são bem nítidas e saturadas. E outra coisa que me agradou bastante foi o seu sistema, que é muito fluido. O touch é super responsivo, assim como seus botões. Então não precisa se preocupar do smartwatch ficar travando ou engasgando. Essas coisas que sempre acontecem em outros modelos baratos. E cuidado com as informações que vocês encontram por aí, galera. Eu vi algumas pessoas falando que o W37 Pro está com um processador atualizado em relação ao seu antecessor W37. E dizem que é por conta disso que o W37 Pro está tão fluido. Mas cara, isso aí é balela. O modelo do seu processador é o HS6621. O mesmo do W37, do HW16, do HW12, do HW22 e de outros smartwatches. Então se você escutar essa informação por aí, nem dá bola. O processador é o mesmo. E outra coisa interessante é que além do sistema do Pro e também do normal serem muito parecidos com os smartwatches da linha HW, que eles ainda contam com o mesmo processador. E se você quer conhecer aí algum smartwatch da linha HW, eu já testei aqui no canal o HW19. E em breve vai sair vídeo aqui do HW16. Então fica de olho. Voltando novamente para o smartwatch, vamos ver agora os seus estilos de menu. Para entrar no menu, basta dar um toque aqui no botão coroa ou também um toque aqui no botão lateral. Você consegue navegar utilizando aqui o botão coroa. Vejam que é um menu que fica tudo bem separado e bem fácil de achar as informações. E para trocar o estilo de menu, basta dar dois toques bem rápidos aqui no botão coroa. Temos aqui agora o menu de nove apps. Há um menu onde também é fácil de encontrar as funções. Você navega também pelo botão coroa. E o último menu que temos é o famoso menu coméia. Dois toques novamente, você altera. Vejam que este aqui é um menu bem bonito. Ele é bem fluido, mas assim, né? Não é o menu mais fácil para você encontrar aí as aplicações. Talvez depois de um tempo, quando você se acostumar. Mas no começo é meio complicado. E antes de darmos uma olhada aqui em todas as funções, eu tenho um aviso bem sério para dar para vocês. Sobre o monitoramento dos batimentos cardíacos, pressão arterial e do nível de oxigenação no sangue. Não confie muito nos seus resultados. Pela sua faixa de preço, é praticamente impossível ele ter aqui um sensor super preciso. Eles irão servir no máximo para você ter uma ideia de como está a sua saúde. Ou nem isso. Se você quer algum smartwatch com sensor preciso, vai precisar investir uma grana a mais. Por exemplo, eu tenho aqui um GTS 2 Mini. Você consegue comprar um na casa aí dos 500 ou 600 reais. E ele apresenta bons sensores para batimentos cardíacos e para medir o nível de oxigenação no sangue. Mas mesmo nessa faixa de preço, ele não possui sensor para pressão arterial. Então concordam comigo, né? Que é meio estranho a gente ter esse sensor aqui. E o GTS 2 Mini é o smartwatch que eu utilizo no meu dia a dia. Se você quiser conhecer ele, vou deixar o vídeo aqui nos cards e o link na descrição. E agora sim, vamos às suas funções. Arrastando da direita para a esquerda, você vai ter acesso a alguns atalhos. Primeiro está aqui o monitoramento da frequência cardíaca. Depois nós temos aqui dados sobre a sua saúde. Onde você consegue ver, arrastando aqui para baixo, quantas calorias você gastou. Quanto tempo você fez de atividade. E com que frequência você está se exercitando. Vamos continuar. Temos aqui informações sobre o clima. E depois vamos ter aqui uma opção para adicionar componentes. Onde você pode adicionar atalhos que sejam aí do seu gosto. Basta apertar aqui no mais. Você consegue escolher entre esses aqui que o smartwatch te dá como opção. Digamos que eu queira aqui o controlador de músicas. E eu ainda consigo adicionar mais um. Irei adicionar aqui o nível de oxigênio no sangue. E podem ver que se eu arrastar para o lado, não consigo adicionar mais nenhum atalho. Voltando para a tela inicial e arrastando aqui de baixo para cima, você tem acesso às suas notificações. No momento não estou com nenhuma notificação. E assim, o sistema de notificações é muito bom. Eu só acho que o aplicativo ficou devendo em relação às aplicações que podemos habilitar. Você só consegue receber as notificações de seis aplicativos. Do seu telefone, SNS, Telegram, WhatsApp, Gmail e Facebook. Assim, você tem aqui todos os principais. Mas não consegue adicionar nenhum outro. Digamos que você quisesse adicionar aí YouTube, aplicativo de banco, de algum joguinho, enfim, de qualquer coisa. Infelizmente, não é possível. Você vai ter que se contentar apenas com esses. Mas, vamos voltar aqui para o relógio. Vamos agora entrar no menu para conhecer todas as suas funções. O menu de lista também não fica assim tão legal para a gente ver. Vamos ver tudo aqui pelo menu de nove apps. Aqui, nesta primeira opção, você tem um teclado para fazer suas chamadas. Basta descarrem o número. Apertou em ligar. E agora, é só aguardar um pouquinho. Tem um pequeno delay para começar a fazer sua ligação. Irei ficar quieto aqui para vocês conseguirem escutar a altura do volume. Descagem incorreta. Verifique o número chamado e ligue novamente. Então, aí, galera. Esse é o nível de volume. Achei o nível de volume muito bom. Em vários smartwatches que eu já testei, o volume é tão baixinho que você mal consegue escutar. E aqui, você vai conseguir ouvir tranquilamente. Já vamos aproveitar para voltar aqui. Aqui, você vai ter os seus contatos, que você consegue adicionar pelo aplicativo. Depois, nós vamos ter aqui a opção do registro de chamadas. Podem ver que a chamada que acabei de fazer já está aparecendo aqui. Aqui, você pode adicionar o número de emergência. Você também adiciona pelo aplicativo, né? Aquela pessoa que você mais tem confiança, para caso você precise. Ou sei lá, né? Você pode adicionar aí o número da polícia. Aqui, você tem a opção para controlar a câmera do seu celular, aqui pelo seu smartwatch. Então, após estar conectado, basta aqui chapalhar do seu pulso com o aplicativo aberto. E você dispara a foto aí no seu smartphone. É uma opção muito legal e que funciona muito bem. Pode ser que acabe facilitando a sua vida. Depois, nós vamos ter aqui o montamento do som. Você consegue ver quanto tempo você dormiu, quanto tempo foi seu sono pesado e quanto tempo foi seu sono leve. Depois, nós temos aqui o montamento dos batimentos cardíacos. E aqui ao lado estão os modos de exercício. Você tem aqui ao todo seis modos de esporte. E estes são corridas, ciclismo indoor, piscina, abdominais, flexões e movimento livre. E lembrem que o smartwatch não conta com GPS. Então, sempre que você for sair de casa para fazer alguma atividade, vai ter que levar o seu smartphone junto. Desta forma, o smartwatch consegue utilizar o GPS do seu smartphone para captar todos os dados. E outra coisa muito importante de falar para vocês, é que apesar do relógio vir aqui com a certificação IP68 e até mesmo com o modo de natação. E para você que não sabe, a certificação IP68 diz que você pode mergulhar o relógio até 3 metros de profundidade na água, que você não vai ter nenhum problema. Mas, eu não recomendo que você faça isso. Na verdade, até mesmo no anúncio dos próprios chineses, eles recomendam que você não tome banho e nem mergulhe com esse smartwatch. Então, cara, essa certificação aí é meio fake. O máximo que eu recomendo você fazer é tomar aquela chuvinha leve, ou dar aquela corridinha e derramar um pouco de suor, ou lavar as mãos ou uma louça com ele no pulso. E se você já desanimou dele porque precisa de um smartwatch à prova d'água, pode ficar tranquilo. Aqui no canal já tem vídeo, por exemplo, do LS05, do meu próprio GTS 2 Mini e também do LS02, que é um smartwatch barato, mas apresenta resistência à água. Agora que os recados já estão dados, vamos continuar aqui com as suas funções. Temos o medidor da pressão arterial, temos aqui as configurações, mais opções para você cuidar aí da sua saúde. Temos aqui o modo de respiração, para você dar aquela relaxada caso esteja muito estressado. Temos aqui um outro acesso às notificações. Aqui você tem uma calculadora, algo bem básico aí, mas que não está presente em vários smartwatches, mas aqui nós temos esta opção. Depois nós temos aqui o controlador de músicas, onde você consegue pausar, pular para a próxima e voltar para a faixa anterior. Infelizmente não temos aqui a opção para controlar o nível de volume. Depois você vai ter aqui aquela opção de dados, que a gente já viu. Depois temos aqui um cronômetro bem básico, onde você consegue apenas começar, pausar e parar. Você não consegue fazer marcações de tempo, mas enfim, já está de bom tamanho. E agora, entrando aqui nas configurações, para vocês darem uma olhada nas opções, conseguimos aqui ajustar o nível de brilho. Veja que eu nem estou com brilho no máximo e já dá para enxergar a tela aí tranquilamente. Até mesmo no 2 aqui já fica muito bom. E é bom para você dar aquela poupada na bateria, né? Você tem aqui duração da tela brilhante, tempo de desligamento da tela. Eu coloquei 15 segundos, porque eu estou gravando o vídeo e não quero que a tela fique desligando toda hora. Mas 5 segundos, que é o padrão aqui, já está de ótimo tamanho. Você tem aqui opções para configurar o seu telefone. Você consegue habilitar aqui o disque mudo e também a opção para vibração de chamada. Vamos continuar. Você tem aqui a opção de levante o pulso para a tela acender. É uma opção muito legal. Você está com o seu smartwatch no pulso. Assim que você levanta ele, a tela já se acende automaticamente. É uma opção muito legal e que facilita bastante na hora de ver as horas. Na hora de ver as horas é bom, né? Depois você vai ter o modo não perturbe. Aqui você consegue ajustar o nível de intensidade do som e também da sua vibração. É bem legal o fato de termos esta opção aqui. Aqui você tem opções de linguagem para deixar o smartwatch em português. Tem a opção aqui para fazer a conexão com o seu telefone. E depois temos aqui aquela opção que eu havia falado para vocês, onde você consegue configurar uma senha para o seu smartwatch. Basta apertar aqui e definir sua nova senha. Dessa forma, ninguém vai pegar o seu smartwatch e ficar mexendo. Depois da senha, você tem aqui informações sobre o seu dispositivo, opção para reiniciar o seu smartwatch, restaurar de fábrica, caso você queira dar um reset nele. E por último, aqui você consegue desligá-lo. E uma última dúvida que você pode ter é sobre a sua duração de bateria. E ele conta aqui com 230 mAh, o que vai te oferecer de 5 a 7 dias de uso, caso você não utilize a função de fazer e receber chamadas. E deixe ela desabilitada também, né? Porque ela realmente gasta muita bateria. Mas se você utilizar ele para fazer e receber ligações, essa duração cai para cerca de 2 a 3 dias, que já é uma ótima duração. E para carregá-lo do 0 ao 100%, ele vai ficar mais ou menos 2 horas na tomada. E agora que já conhecemos tudo sobre o relógio, posso afirmar sim que ele é uma ótima opção. Só não posso afirmar que ele é a melhor opção para você, porque vai depender muito da sua necessidade. Por exemplo, se você quiser um smartwatch que tenha sensores precisos, ou que seja a prova d'água, ele pode não ser a melhor opção. Mas agora, se você quer um smartwatch que seja barato, bonito, com uma tela muito boa, sistema fluido e muitas funções, aí sim, pode comprar ele sem medo. Realmente, temos aqui uma das melhores opções visando essa relação de custo-benefício. Pelo menos, na minha opinião, né? E eu também gostaria de saber a sua. Então, deixa aí nos comentários. Não esqueça que os links confiáveis estão aí na descrição para você que deseja adquirir o seu W37 Pro. E eu também estou deixando aí os links dos vídeos de outros smartwatches que podem ser do seu interesse. Para você que quer um que seja a prova d'água, que tenha GPS, sensores precisos e tudo mais. Não esquece também de deixar aquele like e se inscrever aí no canal. Eu já vou indo por aqui. Valeu, galera, e fui!